Bom dia meus irmãos, estamos no sábado, chegando aí então o nosso último livro de falar da nossa série Compartilhe Sua Fé e hoje eu queria dedicar um tempinho para nós pensarmos em um outro, uma outra justificativa que geralmente a gente dá no porquê o não evangelismo. Uma outra grande justificativa que eu ouço e que eu dava também era medo e vergonha. E veja, medo no nosso contexto é muito improvável que você sofra algum tipo de violência por pregar o evangelho a alguém. A gente vive ainda num país livre, ao máximo você vai ser xingado, como já aconteceu comigo há alguma vez. Agora, vergonha em última instância é uma espécie de medo. Afinal de contas eu fico com medo de ser humilhado, eu fico com medo de ser excluído, de ser mal interpretado, fico com medo da minha reputação, em outras palavras, é um medo de homem, um temor de homens. O nosso texto de hoje, a gente já viu ele na terça-feira também, mas eu quero tirar uma outra lição a partir desse texto aqui que é Mateus 28. Eu vou ler a partir do versículo 18 até o fim. Diz assim, Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem deu essa ordem aqui para que nós, discípulos de Cristo, não fizéssemos discípulos? Mas foi o próprio Jesus Cristo. Em que momento de vida que ele estava aqui agora? Em que momento da vida dele? Você sabe? Se você voltar alguns versículos aí, você vai perceber logo no início do capítulo 28, é exatamente a ressurreição de Cristo. É o Cristo ressurreto que está nos ordenando a pregar o Evangelho entre todas as nações, a toda criatura. Aquele que morreu, morreu a morte que eu deveria morrer, aquele que venceu a morte, aquele que tem o poder na vida, aquele que é o Todo-Poderoso, certo? É aquele que é, de fato, o Grande Deus. É ele que está ordenando a gente a fazer discípulos. Até onde eu sei e aprendi, temos até uma frase famosa, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Deus soberano, Criador de Céus e Terra, aquele que me amou e me salvou, aquele que é Todo-Poderoso, aí conforme a gente leu aqui no versículo 18, que tem autoridade sobre terra e céus, é ele quem está ordenando eu a pregar o Evangelho, a fazer discípulos. Às vezes eu fico medo, a questão é de quem eu tenho mais medo. O medo de todo o que a gente deveria ser de desobedecer a Deus. A gente deveria ser um medo do crente, o temor do Senhor. Afinal, ele também nos serve de exortação aqui, né? Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. É uma grande palavra de consolo, realmente. Nos anima. Mas, por outro lado, também deve nos causar temor. Afinal de contas, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco a todo instante, observando qual é o nosso grau de comprometimento com a missão. Diante dessas justificativas, medo e vergonha, a pergunta que eu devo fazer na minha mente é A quem, de fato, eu devo temer? Provérbios 29 e 25 fala que quem teme ao homem cai em armadilhas. Não deixe que seu coração fique criando enroscos, armadilhas para você. Não vacile nesse sentido. O versículo continua. Mas quem confia no Senhor está sempre seguro. Confie em Deus. Ame Ele. Obedeça a Ele. Se comprometa com a missão para a qual Ele te chamou. Ele estará com você todos os índios. Certamente é Ele quem te capacita, compartilhe a sua fé. Deus te abençoe nesse final de semana, que possa ser especial. Não deixe de aproveitar as oportunidades todas aí de comunhão, de ensino, de instrução da nossa igreja. Venha participar da IBD amanhã, do nosso culto. Estaremos adorando a Deus juntos. Deus te abençoe. Amém. Amém.